Música 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 Fala Beleza Wolf XT Vindos a mais Um vídeo e vamos pessoal Hoje estamos aqui finalmente na série de Família E bem galera No último episódio a gente acabou de construir Igreja e colocou o nosso grande Querido amigo Resende Rio para Tomar banho porque mano tava Foda hein velho tava Tava bem Champson Resende hein velho caraca Meu e bom galera se você Perder os últimos episódios eu estou fazendo esse casamento Aqui e eu vou colocar alguns Inscritos aqui pessoal Sim Algumas pessoas que são Inscritas aí aqui no casamento Então tipo eles vão poder conversar Um pouquinho com o Pedro e tal Sobre o casamento até a gente gravar e tudo mais Tá ligado E mano vai ser muito legal eu acho Tipo essa interação aí Vocês Eu Ele Tá ligado Então galera se você quer participar É bem simples galera É só você deixar o like A favorita aí embaixo E comentar o seu Nick do Minecraft Beleza Então mano é muito simples Eu vou ver aí na sua conta do Youtube Se você tá deixando o like Realmente aí nos vídeos Beleza Então mano vai no canal Deixa o like nesse vídeo No vídeo que saiu aí O meio de e-mail Beleza Que assim você tá participando Automaticamente Beleza Então vamos lá né Bom O que eu quero fazer aqui para vocês Hoje galera É Tem que ter um Um quarto Uma casinha deles né Tipo um quarto pelo menos Só deles né Então o que eu vou fazer Eu vou fazer uma casa Eu vou começar a fazer um projeto De uma casa do Resende Eu sou meio ruim De construir galera Meio mal Eu sou muito mal De construção Velho 1, 2, 3, 4 Tipo eu sou muito horrível De construção E eu não tô olhando Em nenhum lugar velho Então vai ser complicado mano Calma Eu vou te planar aqui mano Senão a gente vai ficar com Tá complicado aqui A gente vai ter uma Posse identificada mano Pedra ostentação velho Pedra ostentação Ele pode ter uma Posse Aonde ele quiser Se ele fala assim Eu quero ter uma piscina No Monte Everest Ele vai ter uma piscina No Monte Everest Tá ligado Que sim Ai mano Eu acabei de ver uma hora Que a gente achou na cozinha Galera Eu tô morrendo de medo De lá vir meu quarto velho Meu escritório 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 8, 9 Beleza Beleza Por que eu vou fazer ímpar? Porque é melhor galera É melhor fazer ímpar Entendeu? Aqui Sobe 1, 2, 3, 4 Beleza Beleza Isso aqui vai ser tipo um quartinho Só pro resenha de praia Helena né Pra usar um negocinho bonitinho Não vai ser a casa definitiva deles ainda Porque Aqui ainda não Aqui ainda não Ainda não Ainda não Aqui Aqui Sim Sim Beleza Ai mano Tô com medo desse negócio Vindo pro meu pé velho Isso Ai credo Ai que susto meu Para 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 Cavalinho Para Cavalinho Para 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 de Para de rugir Para de rugir não Para Para de rugir O cavalo para de rugir Diz ele Aqui 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 Coloca Vamos fazer um quartinho Bonitinho né Porque mano Eles tem que passar um tempinho juntos Aquele tempinho Tá ligado Aquele tempinho Vem de leve E tal Aqui 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 Beleza Boa 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 galera Vai ficar bonitinho Eu acho mano Não sei se vai ficar A cara do Pedro Porque a cara do Pedro No Minecraft É só fazer uma casa E ficar lá dentro Tá ligado Uma casa numa montanha E ficar lá dentro Então eu não sei Entendeu Beleza Tá ficando bonitinho Até falar pra você Tá ficando bonitinho Tá ficando bonitinho Sabe o que eu vou fazer no chão? Nem eu sei o que eu vou fazer no chão Vamos arrancar aqui Aquecer Ixi Senhora Ixi Senhora Beleza Tampei 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 Sem preocupação Aqui 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 Tira 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 Mano Eu quero fazer galera Um mapa Série Série Muito Grande Um mapa gigantesco Com construção Entendeu Então velho Eu quero fazer um negócio Muito legal Sério velho Muito legal Vou fazer com um chão branquinho mesmo Chão branquinho Vai Chão branquinho Que eu acho que vai ficar bem bacana Aqui 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 Beleza Nossa Tá ficando legalzinho Tá ficando legalzinho Juro Tá ficando legalzinho Tá ficando legalzinho Juro pra vocês Caraca Como que eu pensei Eu construí um quartinho Tão bonitinho velho Pegar uma porta Aqui Uma porta Uma porta Uma porta Uma Porta E Agora eu vou colocar de madeira Aqui embaixo Calma Calma Aê Aê Calma 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 Vamos ver Boa galera Boa Ó que bonitinho que ficou Velho Que bonitinho Velho Juro Nunca pensei que eu fosse um negócio tão bonitinho Juro Juro Que fofinho Que fofinho Juro Que fofinho Mano Na moral Mano Eu sou muito ruim de construir Galera Então qualquer coisinha pra mim É muito bonito E mano Eu lembro quando eu comecei a olhar Minecraft Que eu só construía Galera Só construía Só sabia construir Meu Não sabia fazer mais nada Só brincava de construir Porque eu fazia engenharia Minha mãe falava pra todo mundo da família Nossa O Gabriel Brinca lá no computador De ser engenheira Não sei o que Mal ela sabia Que eu ia começar a gravar Vídeo daquele jogo E hoje seria minha profissão Aí Tá ligado Nossa Bons tempos Bons tempos Bons tempos Aqui 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 Coloca aqui 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 Minha mão tá doendo já De construir Minha mão tá doendo De construir já Minha mão tá doendo já Aqui 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 Beleza Boa galerinha Boa Bonitinha 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 Ficou muito fofa Ficou muito fofa Brasil Tem que fazer uma ostentação Aqui Tem que ter status Na hora de dormir Tem que ter o status Na hora de dormir Tem que ter o status Na hora de dormir Óbvio Óbvio O cara tem que dormir Num negócio bem aconchegante E tal Né Um lugar bacana Onde ninguém vai incomodar Óbvio Ficou bonito Mano Eu gostei Juro Deixa eu trazer eles pra cá Agora Aqui Na bigorninha Na bigorninha Na bigorninha Aqui Deixa eu ver se tem a Helena Aqui Não Não tem Que pequeno Beleza E resenha de evil Bora deixar os dois Aqui Sozinho Né Tchau Pra vocês Cuidado Viu Cuidado Que vocês vão fazer Cuidado 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 Viu Queridinhos Viu Queridinhos Viu Viu Cuidado Pelo amor De Deus Bom galera A gente veio a essa casinha Só para deixar aqui É a nossa primeira casa Que a gente vai fazer Aqui na série Bom Eu quero fazer Outras Muitas mais casas Aqui Quero chamar mais participantes Quero fazer uma cidade Muito louca Quero fazer um negócio Muito grande Então galera Se você curtiu E quer que essa série continue Por favor Deixe seu like Por favor Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Então se você gosta E quer mais E mais E mais Por favor Deixe aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Aqui embaixo Tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me segue lá Que é muito importante Beleza E é nóis Galerinha Então é isso aí Se você quer participar Do casamento Já sabe Arrebeta De deixar o like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante E é nóis Galera Um beijo Um abraço E fui Um beijo 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 Tchau.